E lá, 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 que é isso, que é isso, toma, toma, discoteca aqui ó Eita, me derrubou Opa galera, aqui no The Plane, ser bem-vindos a mais um vídeo de Brock's Fruit, yes, chegou o dia, o dia é muito precioso galera Eu vou comer, na verdade eu não vou comer, eu vou comprar no shopping, apareceu no shopping galera, a sound Cês viram aí, quem não viu o vídeo do mamute, dá uma conferida que é a nova fruta dessa atualização E eu vou testar a segunda fruta que vocês tanto pediram pra mim, que é a sound E quem não viu o vídeozinho também dessa âncora, dá uma conferida no canal, que tem muita coisa louca que vocês precisam fazer, tá bom galera Olha isso aqui ó, parará, tá aqui o shopping, continuar E aqui galera, quem me segue no Discord, viu primeiro do que todo mundo, só quem tava aqui no Blocks Fruit, beleza né Viu que tava tendo a sound aqui Um milhão e setecentos mil, comprando aqui O mamute ser pequenininho, acabou galera Agora a gente tem outra, cês tinham visto né, naquele vídeo trailer Tá ali ó, tempo meter, e tem ZX, C, V e F Nossa, é mais fácil, lógico, porque é uma fruta que não é mítica igual a do Amute Ela é lendária, tá bom? Por isso que ela é mais barata e também não precisa de tanta maestria quanto a outra Vai ser mais fácil derrotar os bosses desse jeito Vamos tocar muito galera, música comigo mesmo, tá bom? Agora gente, é o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva gente Vai ter muito vídeo aqui no canal sobre essa atualização e também futuramente eu vou trazer vídeos aqui também de Blocks Fruit Então bora upar e testar pra ver se essa fruta realmente, ela é tão boa quanto vocês estavam achando que era ou não Uh, galera Agora sim eu tenho essa fruta saúde e vou testar Cês tão vendo aqui que ela mudou de cor? Hum, eu masterizei ela toda galera, ela é muito mais fácil do que a mamute pra masterizar Mas tem seus prós e contra também, tá bom? Ela tem um tempo meter, que a gente pode estar enchendo essa barrinha, atacando com qualquer um dos golpes E o mais rápido e mais fácil que eu acho quando vocês tiverem um PVP ou qualquer coisa que seja até mesmo farmando Use o F porque ela enche muito mais rápido Cês vão pra cima e tal? Ah, beleza, eu vou estar com o F Ótimo, ficou 100% amarelinha que ela dá mais dano gente Ele dá mais dano não só pra mim, mas até pros seus amiguinhos Severo tá ali ó Olha como que o Severo fica Ih, a gente tá em PVP, hein A gente tá em PVP Que isso hein, cêssei Que isso, dá mais a passar na gelada e mostrar como é que fica Verdade? Aham Tá bom, beleza Olha lá, olha galera Uh, e agora ele fica forte e eu também Essa fruta, ela é ótima pra assistência e também pra farms, beleza? E se vocês quiserem manter, é só vocês continuarem voando ou batendo Você pode manter aquela barra amarela dessa forma Se vocês deixarem acabar, aí tem que upar novamente, né? Deixar a barra no amarelinho porque ela é a melhor Vou testar aqui agora pra vocês Ela existe o quê? Um, dois, três, quatro, cinco golpes E o mais demorado é de 250 maestria Que é o V Além disso, o Z, C, V, tiram o Haki de observação Isso é muito importante Ela tem um detalhe também diferente que outras frutas que não tem aqui no Blocks Fruits Que eu me lembro não Quando eu aperto o Z, olha o que eu vou fazer Tira a alinhada aí, hein? Vamos lá, vamos entrar na arena Entra na arena pra não machucar Pra não machucar Agora sim Prepara! Eu vou apertar, galera Três vezes o Z rapidão, ó Uma, duas, três E eu consigo usar três vezes Depois eu não consigo usar mais, tá bom? O Z é algo bem legal Só que tá tendo um probleminha Não sei se eles sabem disso ou se vão corrigir Eu tentei usar o Z várias vezes em bosses NPCs normais eu não reparei o que tá acontecendo Mas em bosses, os bosses estão desaparecendo Usando o Z Eu perdi bastante bosses por conta disso Mas é um detalhe que com certeza eles vão arrumar Tá bom? Olha, de novo, hein? Um, dois, três E eu não consigo mais Dois mil cento e trinta Deu um daninho até bom E isso sem estar no máximo do tempo meter Fortíssimo! Esse aqui, ele é bonito Olha isso Uó E cada um tem um som, né? O primeiro faz Tê, tu, tu E esse aqui é Uó É Diferente, hein? O que você achou de tanto som na sua orelha? Vai explodir sua orelha Vai Vai me atordoar aqui Isso é injusto Eu consegui ouvir direito E fala aí, atordoar Isso aqui atordou você, ó Olha lá, ó Você caiu Nossa, que atordo Você caiu ali É Vixe, aconteceu um burquí Eu teleportei por meio do mar e voltei Sério? Ah, galera Então deve ser isso que tá fazendo os NPCs desaparecerem Deve ser o último hit do Z Quer ver, ó Um Dois Três Não deu nada, né? Não, agora não aconteceu não Não é sério que acontece Eu percebi que no último hit você caiu e ficou deitado Deve ser aí que tá o bug O C, gente Esse aqui é aquela discoteca Prepara que vocês vão ver eu dançando Eu já tô preparada aqui pra dançar Em pose de banalina Só que não Olha lá Uhul Yeehul Olha lá O outro dançando E eu lancei o golpe em você Esse último golpe Ele pega, tipo, o globo E aonde tiver o seu mouse o globo vai Presta atenção Olha o que vai acontecer Eu posso estar longe Eu aperto o C Tá vendo ali? Eu vou mirar nele, hein? Mirou Viu? Foi nele E se eu não mirar nele? Será que não vai? Vou testar mais uma vez Apertei C Vou mirar pra aquele lado ali, hein? E pra onde ele foi? Pro lado que eu mirei É, então Isso aqui é bom Ao mesmo tempo Você tem que ter uma boa mira Pra ficar focando no cara Mais ou menos Não é tão ruim, mas É E ele tem um daninho até legal, né? Severo Olha lá, ó Tem, andando bom Isso sem estar no tempo meter A gente vai testar 2.200 ou 300 Não sei o quanto foi Agora O V, galera É absurdo É absurdo Olha o que vai acontecer Eu posso estar longe aqui Não tão longe, né, galera? Tem uma distância Eu aperto o V E você consegue sair desse lugar? 3.269 Deu Acho que tem No meio do ataque Tem um momento que me puxa Mas nos dois eu consigo tentar sair Tá Eu vou Fazer de novo Tenta sair Porque Tem muito golpe Mas se for fácil de sair Não é tão legal assim Ó De novo Foi É, eu consegui sair No meio Tá Não ganhou Todos os golpes Ok É, mais ou menos Ele é muito forte Mas tem esse tempinho lá Que acaba também não prendendo Eu ainda acho que massa Pode ser melhor, hein? Ele prende Pega os jogadores Esse aqui ainda tem um tempinho Que a pessoa pode escapar Tá Agora a gente vai testar aqui Com o poder máximo dela Ok O Z Ah, é Eu tenho que ir mais de uma vez, né? Vamos lá de novo Mas deu 1.331 Tinha dado 1.220 Se não me engano O primeiro golpe Olha isso 1, 2, 3 2.343 Tá Você foi pro mar de novo? Não, não Dessa vez não Tá O outro aqui é o chance Tcharam 1.803 Mais ou menos Mais ou menos Diferente do mamuxo Que dava quase 3.000 Era bom, hein? E a Sinfonia Radiante 2.488 E agora Glorious Harmony Toma isso Toma isso É velho 2.510 Aumentou um pouco mais Só que como essa fruta Não é mítica Ela é lendária Então lógico que Ela não vai ser Perfeita Pra mim Eu acho que ela é muito boa Vou vir aqui Ela é muito boa Pra farmar Cadê os NPCs Dessa ilha? Cadê as mulheres Amazonas? Vem aqui Quero mostrar pra vocês Quem é superior aqui Sou eu Esse golpe do F Ele não dá dano Tá, galera? É mais pra encher ali O tempo meteoro E é legal que você Consegue voar Já já eu falo mais Sobre ele Eu vou usar aqui, ó O Z Z E Z Ok Junta aqui, moçada Vou usar o C Aqui em vocês Dá bastante dano Isso aqui É uma área muito grande É tipo aquela do Dragão Ela dá bastante dano Em quem tiver Na redondeza E O V Nossa Pega uma área muito boa Ali, galera Muito boa Toma aí Agora Quanto ao F É o seguinte Vocês estão vendo Eu tô andando aqui E de repente Quando chega No máximo Ele dá um pouquinho De velocidade Presta atenção aí Deu não, viu? Acho que não, hein? Não, acho que deu, hein? Vamos fazer mais um teste? Vou fazer o seguinte Eu vou testar Por igualdade A partir daqui Quanto tempo Até ali, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Vamos ver aqui agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis É É de fato Realmente Tem uma velocidadezinha Melhor E o bom Que ajuda Os seus companheiros Caso vocês queiram ir Nesses eventos de si E também Ir em qualquer tipo De PVP Que seja junto com alguém, né? Eu espero que isso Que seja bom Pra quem tem bando Vai que futuramente Isso vai ajudar, né? Vai ter algumas frutas Que sejam mais de suporte Que ajuda, né? Quando a gente enfrenta Junto com o bando Bom, gente Vai ser agora Uma brincadeirinha Eu e o Severo Vamos enfrentar um ao outro Vamos lá pra fora? Vamos Eu sei que eu vou perder Mas Eu acho que é legal O seguinte Eu vou usar apenas o sound E você usa apenas Um estilo Hum, deixa eu ver qual Qual será? Tudo bem, tudo bem Tudo bem, já sei Então tá bom Três Dois Um Valendo E lá, vai, vai, vai Lá, lá Que isso? Que que é isso? Toma Toma Tiscoteca aqui, ó Eita, me derrubou Eu posso usar o V aqui, hein? Opa Vai pra ali Errou Eita Eita, dois Segunda acertou Segunda acertou? É a vantagem de ser dividido Em duas partes Ah, então deve ser por isso Eu mirei diferente Ai Nossa Vem aqui Dança comigo Dança, gatinho Dança Eita, nós Agora eu preciso Abastecer aqui Pra ficar mais forte Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui Cadê ele? Cadê ele? Eita Some não Foge Foge não Opa Aí Não transforme o V4 Senão vai ser difícil Sim, sim, sim Ó, vai Isso Ah Meu Que que isso? Esse poder seu é fortão Essa espada Essa espada nova, hein, galera Quem não viu o meu vídeo Da espada nova? Dá uma conferida no canal E se inscreva, galera No canal Porque tem conteúdos Bem tops aqui, hein, gente Ó lá, ó Uhul Eita, nós Eita, fruta Eu nem sei onde você tá Eu nem sei onde você tá, viu Ai Então PVPzinha Eu pensei que ela seria ruim Mas não é tão assim não, hein Se vocês souberem utilizar aí os combos com, sei lá Soco Alguma outra coisa Vai bem, hein, galera Espero que vocês tenham gostado disso aqui E comenta aí se vocês pegaram a fruta ou não O que que vocês acharam Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau